E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês a final da Copa do Mundo de Futsal entre Portugal e Argentina. Finalmente o primeiro título de Portugal aí na Copa do Mundo, em cima dos hermanos. Então eu já tô até com o manto aqui de Portugal aqui ó, pra gente comemorar junto, tá ligado né meu parceiro? Então bora reagir e depois comentar um pouco sobre o jogo. Mas antes de a gente começar o vídeo eu queria comentar com vocês se vocês querem que eu traga mais esse tipo de conteúdo no canal relacionado a Futsal. Então não esquece, deixa o like aí e comenta, Tio traz mais Futsal que eu vou tentar trazer mais vídeos desse tipo, tá? Falando sobre os clubes de Portugal, sobre a seleção, tentando trazer melhores momentos ou algo do tipo. Então comenta aí, se tiver um feedback bacana eu tento trazer mais conteúdo relacionado a Futsal, belezinha? Então é isso, então outra coisa rapaziada, eu não sei se o jogo vai ter direito de imagem. Caso daqui um dia, dois dias ou semana que vem o vídeo pegue direitos de imagem aqui por conta das imagens do jogo. Eu vou ter que infelizmente cortar a parte do vídeo onde eu tô reagindo e excluir. Então caso você esteja vendo esse vídeo daqui uma semana, um mês, dois meses, sei lá, daqui um ano. E você vê que não tem a parte de eu reagindo aqui no vídeo, é porque infelizmente eu precisei excluir essa parte aqui do YouTube, tá? Mas eu espero que não aconteça nada e que o vídeo fique completo aí o resto da vida e tudo mais. Então bora deixar de enrolação e reagir. Não esquece, deixa o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue nas redes sociais, meu Instagram tá na descrição, segue lá que é muito importante. E também caso você queira e possa virar membro, vire membro aí do canal, botãozinho azul do lado de inscrever-se. Tem três opções de quantia, qualquer homem que você virar, cara, vai tá ajudando muito aqui o canal, belezinha? Então bora deixar de enrolação? O vídeo que a gente vai assistir é do canal Futsal Profissional, o link vai estar na descrição, tô inscrito a eles, tá? Como o jogo acabou agora há pouco, não vai ter nenhum melhores momentos assim, com uma qualidade incrível nem nada. Até porque infelizmente o jogo acabou faz pouco tempo e a galera tá tudo tentando postar agora, né? Mas bora lá então, já comecei nos oito segundos aqui pra pular a introdução. O vídeo tem três minutos e... gol! Vamos lá, eu sei que acabou dois a um, dois gols do Pani. E vamos ver isso daí, a Argentina é atual campeã, tá? É, não é mais atual, né? Porque Portugal ganhou. Caraca, quase um gol de vôlei da Argentina ali. Nossa, por enquanto, mais lance argentino. Cara, Futsal é intenso, né, velho? Olha ele. É um lance atrás do outro de perigo de gol, cara, é incrível. Eita, pega! O maluco deu um soco no Ricardinho. E foi expulso, o Boruto. O cara deu um soco, isso, cara. Tá muito rápido os melhores momentos. É, a Argentina tá com um a menos. Olha o gol. Mano, golaço do Pani. Olha, limpou um. Limpou dois e meteu a bola no canto, ó. Cara, é muito frenético, velho. Calma, galera, calma. Calma! Nossa, o cara tentou dar uma de letra ali. Tudo errado. Ufa. Tá. Tranquilo. Quase o golinho de... Nossa, quase outro golaço, velho. Nossa, mais um chute de fora, hein? Olha o goleirão, olha o goleirão doido. Tá, segundo tempo, não sei. Cara, eu não entendo muito de futsal, galera. É o segundo tempo. Nossa, quase um gol de cobertinha. Nossa, o goleirão doido vendeu com a cara, velho. Ô, o goleirão argentino é monstro também, hein? Olha. Tá maluco. De novo outro lance igual. A Argentina chuta bastante fora da área. Olha o Pani. Nossa, depois de um escanteio. Golazo também. Olha, pegou de primeira, pegou no cantinho. Nossa, os caras fizeram o gol seguido, velho. Claudino. Claudinho? Claudino, acho que é. Ô, o goleirão. Nossa, o Gucu, os caras perderam, velho. Nossa, o Ricardinho é monstro demais, cara. Nossa, o Gucu, o cara perdeu também. Jesus amado. Ô, louco, pegou na mão, hein? Não, 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 não. Não? Ué? Não pegou na mão? Tá bom. Acabou. Caraca, primeiro título de Portugal. Primeiro vez que... Não, não é o primeiro título de Portugal. É a primeira vez que Portugal foi campeão do mundo, cara. Com esse timazo, tendo o Ricardinho há anos. Sendo o melhor do mundo aí. Portugal não tinha ganho ainda a Copa do Mundo. Foi a primeira vez que ganhou. Cara, parabéns a Portugal. Que título incrível. Que jogo. Cara, eu não sou muito de assistir futsal, nem trazer aqui muito no canal. Mas é um bagulho muito frenético. Os melhores momentos também ali. É engraçado que no futebol de campo, você tem cinco lances aí de melhores momentos. Tipo, lance de perigo. Aqui não. Aqui é um atrás do outro. Periga, periga. Goleiro defendendo com a cara. O bagulho é doido. Mano, muito bom. Eu não entendi. Só não entendi, né? Aquela mão ali. Tudo bem que os melhores momentos é muito corrido. Os caras não mostram o replay direito. Não explica. O narrador é inglês também. Não sei o que o cara tá falando. Mas eu vou dar uma olhadinha depois pra ver o que aconteceu ali que eu não entendi. Nossa, e no primeiro tempo ali também, o cara deu um borruto. Acho que é assim o nome do cara. Não sei. Deu um soco na barriga do Ricardinho. Foi expulso. O cara, do nada. Ah, então toma aqui. Tá. Bom, tô muito feliz porque Portugal ganhou o título. E ainda mais porque foi em cima da Argentina, né? Tá ligado, meu parceiro? Infelizmente, quase deu o Brasil e Portugal na final. O Brasil saiu na semifinal pra Argentina. Ficou em terceiro na Copa do Mundo. Mas quase que deu uma final entre irmãos aí de Portugal e Brasil, né? Infelizmente, não deu. Portugal foi campeão com dois gols do Pani. E a Argentina fez um gol com qual? Não lembro o nome do cara. Mas o da hora, cara, é que além de um título inédito, né? A Argentina era atual campeã também. Então, tipo, foi um título sensacional aí de Portugal. Parabéns a todo mundo envolvido. Comente aí, rapaziada, se vocês estavam assistindo o jogo. Onde vocês estavam assistindo, com quem. Comente aí, que eu quero saber também de vocês, o que que tava acontecendo. Cara, que jogão. Futsal é muito foda, né, velho? É um negócio, um lance atrás do outro, frenético. O bagulho é doido mesmo. Mas é isso, galera. Espero realmente que o vídeo não dê direito de imagem nem nada. Que dê pra mim postar o vídeo aí pra vocês. Mas, caso futuramente tenha que cortar essa parte onde eu reagi agora há pouco, peço desculpas caso vocês estejam assistindo esse vídeo mais pra frente. Infelizmente, precisei cortar, mas o YouTube direito de imagem é complicado. Mas espero que o vídeo fique completo aí pra vocês, pra sempre aí. Porque eu acho da hora, cara. Mas é isso, rapaziada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cara, eu fico imaginando o final do jogo como que foi, né? Porque futsal, quando você tá perdendo no final, é muito da hora. Porque os caras metem o goleiro linha. Aí fica um negócio full ataque contra os caras. O cara full na defesa, o goleiro fazendo milagre. E eu tenho certeza que o jogo deve ter sido assim. Eu não assisti o jogo ao vivo, mas tenho certeza que deve ter sido assim, né? O final do jogo. Mas é isso, então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Vídeos em curto. Só pra mim dar os parabéns aqui, pra gente ver os melhores momentos. E também pra me perguntar se vocês querem mais esse tipo de conteúdo, tá? Parabéns, Portugal. Então, atual campeão agora do mundo do futsal. Só isso que eu tenho pra falar. Tô com uma mantozão aqui, ó. Top! É isso, então. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E fui! Beijo! Nossa, eu fui fazer assim. E aí E aí